É tanta história que eu acho que eu posso fazer uns 52, 53 vídeos sobre personagens e histórias diferentes de tudo que aconteceu nessa quarentena com o GTA. Só que dessa vez, eu creio coragem. E eu vou falar dela. Aquela que eu tenho até só de citar o nome. E eu vou contar porquê. Dragona no GTA. Dragona no GTA. Traficante Mor. Que é a bandida Mor. A maior bandida era ela. Cabelinho verde. E sempre que ela falava no rádio. Visão. E quando eu escutava, a gente fazia... Sabe quando você é criança e a diretora entra na sala de aula? Era assim que eu me sentia quando Dragona chegava naquele rádio ou aparecia pra socializar ali no Morro dos Cinzas. E lá tinha cargos, né? É... Você é o... Frente, o braço. Sei que Digidinho era gerente da boca. Aí ele teve uma atitude que a Dragona não gostou. E ela reuniu geral para dar o fecho no pequeno Digidinho. Ela não vai ter coragem de dar o fecho. Nesse menino que fala, por gentileza, nunca foi sorte. Falei, só se ela não tiver coração. Não só ela deu o fecho, tanto que chamou ele na frente e falou assim... Sabe Digidinho? Cadê? Não, assim. Ela falou que na favela era o certo pelo certo, como ele tipo errou, que ela ia deixar uma marquinha na barriga dele. Eu não entendi. Eu não sei de onde essa mulher tirou uma faca, uma peixeira, né? E vá, pô! Eu fiz assim, ó. Não! Eu não acreditei que ela teve coragem de fazer aquilo com o Digidinho. Ah, minha filha, mas eu juntei todas as minhas forças de fã. E falei, vou lá na live dessa Dragona, que eu quero ver a cara dessa menina que faz a Dragona. Porque onde já se viu, estou revoltada. Não gostei. Entendo o Facebook, digitei. Bruna Blince. Eu entrei toda, né? Tipo, vou defender o meu boneco predileto. E quando eu entrei... Faz a boa, rapaz! Deixa cinco reações! Eu... Realmente é o barulho do dragão. Peguei minhas sacolinhas, guardei minha faca e, ó, voltei lá pra live do Digidinho, ó. Acabei mesmo pra falar. Ah, vai só uma facadinha mesmo, né? Aí foi passando o tempo e eu, de vez em quando, ia uma espiada. Entrava. Oi! Boa noite! Boa noite a todos! Boa noite! E saía. E o chat da Bruna é um chat incrível. Aí eu fui chegando, já peguei um café, cumprimentei umas pessoas. Quando eu dei por mim, eu já tava falando, sabe? Tipo, me sentindo íntima em casa. Aí Bruna muda de cidade. Dragona, que já é macaca véia de favela, juntou a tropa dos árticos. Ela pode ser frente, ela pode ser costa, ela pode ser bíceps, ela pode ser... Ela pode ser o que ela quiser. Mas que ali tem um coração que bate. Diferente de Jack Mandrake, dentro daquele peito tem um coração. Aliás... Aí Nath conheceu um mocinho muito do Saídinho, que adorava gadar. Fiquei DBZ, vamos ir convenhando, você não tinha foco, você gostava é da gadação. Só que Nathzinha, que foi esperta, não caiu de primeira na lábia dele, não. Nath falou comigo, não, viu? E ninguém queria falar, e aí, nós tentando o quê? Nath já estava apaixonada, por mais que ela falasse que não, eu não. Sou dragona, não. Preciso... Ah, precisa sim. Ah, mas eu não quero... Quer sim. Porque a gente estava assim. Não, mas eu não quero namorar. Quer? Você quer. O chat estava assim. Nath planejou um bafafá lá com os amigos, que pegaram ele, ele achou que ia ser passado, e na verdade, quando tirou a máscara... Quando eu dei... Aliás... Quando ela tem que dar o fecho, ela dá. Mas quando ela canta... Meu irmão. Aí... Fica namorado, tudo... Nissan já tinha entrado na linha, tinha percebido que ele estava tratando com quem? Com nada mais, nada menos que Nathzinha, Dragona. Ela teve coragem de dar uma facada no ser... Celestioca. Eu estou exagerando, não é tudo isso não. Que o bichinho, quando tem que ser ruim, dá o fecho, o Diggin também é ruim, dá o fecho, viu? Aí... Estava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, DBZ estava na linha, O chat estava feliz e contente, é... Traça, traça, traça. E o que que DBZ resolveu fazer pra deixar a gente mais feliz ainda e iludir mais a nossa cabeça? Ele ajoelhou numa paisagem linda, fez um super discurso de amor e pediu Dragona em casamento. E o chat todo... E o coração, ó, preenchidaço. Nosso olhinho brilhava assim, ó. Sabe o que aconteceu? Nath começou a sentir uma coisinha ali, ó, que latejava, latejava. Dragona ficou confusa. Acabou o casal jaquedinho um dia. No outro, Dragona foi terminar com o DBZ, só que tirou a cana. Bruna colocou uma música. Aquela música, só de escutar já me dá um... Era mais fácil, era um tiro no meu peito. Ela belíssima, com vestido vermelho, maravilhoso, com voz embargada de choro, falando pra DBZ que ela nunca foi sua prioridade. E DBZ ia falando, não, bebê, não quero que a gente termine. E Dragona fez... Pegou meu coração e cortou no meio. Eu não tinha nem me recuperado do término do jaquedinho. E eu tive que lidar com o término de dração. Foi um RP de milhões. Te amo, bebê, ela. Te amo, bebê. E os dois se afastam. E eu pego meu nariz, encaixo e falo... Chato chorando, gente passando mal, gente desmaiando, gente com pressão baixa. Aí, no outro dia, acordei e falei, já sei, discorde, vai estar a choradeira, o WhatsApp vai estar a choradeira. Falei, não, vou sofrer não. Vou conversar com as minhas amigas. Oi, amigos, tudo bem? E aí, o que estão fazendo? Ah, nós estamos chorando. Ah, nós estamos sofrendo. Cabaré está em luto. Não aguentamos mais termos. Até quando, Brasil? Ah, sei que daí fizeram a gente sofrer mais uns dias. Tinha que rolar, né, gente? Era o destino. Não adianta fugir. Eu quero casamento com vestido. Bafônico. Socorro, Paola. Minha psicóloga. Contei tudo pra ela. Contei tudo que vocês fizeram pra mim pra ela. Contei. Contei que vocês iludiram o meu coração. Que eu chorei, que eu sofri. Mas que depois, no fim, tudo deu certo. E o casalzinho, Draçã, vive. Tá todo mundo traumatizado. Vou deixar na descrição o telefone da minha terapeuta, que ela tem de online. É só você mandar um socorro, Paola. Ela vai te responder. Vocês vão combinar tudo. Ela é um amor. E ela, depois, acho que de mim, ela virou especialista em RP. Porque acho que ela nunca teve uma paciente tão doida, tão, no sentido, doida, no sentido do, da, da, da explicação. Doida. E é isso. Eu vou aproveitar esse momentinho aqui, final, e eu vou ler alguns comentários. A Júlia comentou assim, ainda não superei o fim do meu jaquedim. Jaque Mandrake não tem coração. Abandonou o digue sem dó. Júlia, concordo com você. Foi sem dó, sem piedade dele, nem de nós. Aqui, a Lucélia Garcia falou, Ai, mulher, esse vídeo realmente foi tudo. Tive as mesmas sensações que você. As lives salvaram a minha quarentena. Tá vendo? Vocês salvam o povo do marasmo. Quem falou foi a Micaele Raissa. Eu recomendo você assistir também a streamer I'm Liza. É a Liza? Essa I'm Liza é a Liza? É muito engraçado a RP dela. Claro, quando a personagem dela não tá sofrendo por ser muito trouxa. KKKK, já gostei. A Tata Nascimento falou, Vim pela live da Bruna Blince conhecer essa maravilhosa mulher que me resumiu em um vídeo. Essa maravilhosa mulher sou eu? Ah! Pera. A Samara Araújo falou, sério, esse vídeo me representa muito. Mas eu assisto a Bruna, a Nathzinha, e eu tava sofrendo por Draçã. Foi triste, foi triste. Espero que a gente não passe mais por isso, né? Que bom que você falou aqui pra mim. Que você fala pra Bruna, ela vai falar pra você, Tchmanque! E se você gostou do vídeo, vem. Dá um abraço.